boa noite que estamos estamos aqui com vazamento que nesse telhado aqui como vocês podem ver né já foi colocado aqui o pinche aqui está o betume né eu vou raspar tudo bonitinho aqui ó achei ele bolor certo fazer uma raspagem bem lá dentro ó como que eu vou fazer o conserto aqui que agora retorna entra aqui e entra lá para dentro certo vou tirar totalmente o bolor primeiro passo as para bem raspado certo segundo passo tirar o esses esse prático aqui que foi colocado vou arrancar levantar ele um pouco que tirar fora raspa bem raspadinho aí eu vou passar dentro da onda correto dentro da onda o velho da calha aí abaixo ela em cima do velho da calha estando as duas paredes aqui limpinha raspar o máximo que dá não é fazer o possível aí porque ela tá cheia de bolor raspar e fechar ela com velho da calha somente isso aí e aí e aí Obrigado.